O governador José Ivo Sartori participou hoje da solenidade em comemoração aos 15 anos da instalação do Complexo Automotivo da General Motors em Gravataí. Inaugurado em 20 de julho do ano de 2000, o complexo emprega 9 mil trabalhadores e já produziu 2,8 milhões de veículos neste período. O governador, o vice-presidente da GM do Brasil e outras autoridades visitaram alguns setores da fábrica, como pintura, tapeçaria e a parte final da montagem, quando os veículos já começam a funcionar. Sartori citou a GM como um exemplo a ser seguido. Fez um ambiente diferente porque foi o primeiro complexo automotivo que foi atraído para o Rio Grande do Sul, foi um desafio enorme, mas hoje mostra os resultados porque hoje está aí nos seus 15 anos, que mostra que esse é o Rio Grande que dá certo. A unidade da GM no Rio Grande do Sul foi a primeira da empresa no Brasil localizada fora do estado de São Paulo. A renda per capita de Gravataí desde o ano de 2000 já cresceu 17 vezes. Atualmente, a capacidade produtiva do complexo de Gravataí é a maior da marca no hemisfério sul. Nós sempre investimos com o olhar no presente e o olhar no futuro. Há 15 anos atrás, quando nós inauguramos esse complexo, quem imaginaria que hoje ele seria o maior complexo da GM do Brasil?